Olha o menino! 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 Eu vi! E esse cara? Não! E o homem de ferro fez bagunça O homem de ferro fez bagunça? Foi! Foi! Olha! Olha o menino! Olha! Olha ele! Olha ele ali na mesa! Eu amo agora! Eu amo! 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 Vamos chamar o homem de ferro? Vamos! Você quer chamar o Homem de Ferro para o aniversário do Gael? Quer. Vamos lá. Ok, eu quero um dia abraço. Você quer dar abraço nele? Quer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aonde? Na pista do Caio. Ah, tá. Eu quero, eu quero, eu quero falar com ele, eu quero falar com ele, eu quero ver ele. Vamos lá, vamos? Vamos, tá? Pode mostrar para ele? Pode? Pode mostrar para ele. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. A gente vai lá, tá bom? Vamos, mamãe. Vamos. Vamos. Vamos botar o sapato? Vamos. Vamos lá. Vamos.